Oi gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia especial de casa oportunhão! Uhul! Que felicidade da pessoa! Bom, vocês sabem que a gente adora um lixo, não é mesmo? Sim, mas vai dar um lixo porque do lixo a gente faz uma reforma e cria uma coisa nova. É, exato. É isso que eu quis dizer com adoro lixo. A gente adora resgatar o lixo pra fazer uma coisa... E vocês sabem que a gente adora o do it yourself? Adoramos. Então, a gente vai mostrar um vídeo pra vocês de do it yourself com coisas do lixo. É, foi um projeto que quase deu tudo errado, mas no final deu tudo certo. Vale a pena risada e vale a pena, de repente, você ver uma caçamba por aí e ver o que você pode fazer. Só pra vocês saberem, ainda estamos utilizando o que fizemos nesse vídeo. E um ano depois, a mesa continua firme e forte. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de... Dar o joinha! Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vamos! E lembra que esse especial de Caçal Portunhol vai ser todas as... Terças! As... Oito e meia da noite. Não, é que não é justo. Eu não tenho espaço pra trabalhar. Mas não tem espaço no apartamento pra criar outro espaço pra trabalhar. Mas ela tem o cantinho de maquiagem. Eu também preciso do meu cantinho. Eu entendo. Mas é que não tem espaço... Entendeu? Não dá. Não tem espaço físico. E como faz? Então, vamos fazer um exercício. Vocês dois têm que criar uma coisa juntos para Ramon poder trabalhar. Tá bom. Oi, gente! Tudo bem? Que onda? Como estão? Hoje é dia de construção. Sabe aquele projeto que deu tudo errado, mas no final deu tudo certo? Pois é. Foi esse. Hoje a gente fez o quê? Fez uma reforma do meu cantinho. Na verdade, a construção do escritório, né? Então, gente, eu vou mostrar tudo passo a passo pra vocês. E se você quer ver o tour desse quarto antes e depois dele já decorado e tudo mais, vai ter vídeo no meu canal de área e make-up na semana que vem. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de... Dar boinha! Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E... Muito bem-vindo por aqui! Vambora! Vamos! O negócio é o seguinte. O Ramon ia fazer um desafio pra mim, que era desmontar essa coisa que ele catou no lixo pra fazer uma mesa pra ele trabalhar, porque ele tá sem espaço pra trabalhar. Olha, aí ele tá reclamando faz alguns dias que eu coloco tudo como prioridade antes da mesa. Então, hoje eu vou surpreender o Ramon e vou tentar fazer sozinha. Sem que ele me diga o que é pra fazer e sem que ele saiba, porque eu quero que ele chegue em casa e o projeto já esteja caminhado. Então, eu fui comprar as coisas, fui comprar lixa, fui comer... E eu vou mostrar pra vocês, seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu, vamos lá! Eu vou conseguir... Como é que eu faço isso? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia! Vamos lá! Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vou ter que fazer é tirar esses pregos ou parafusos. Eu não sei, porque eu nunca sei o que é prego ou o que é parafuso, hein? Não sei como é que eu vou tirar... Ah, tem aqui! Que burra! Não consigo... Jesus apaga a luz! Consegui! Quantas voltas tem que dar nesse negócio pra sair, meu Deus? Tá saindo o trem! Acho que agora eu consigo tirar com a mão? Ah, é! Primeiro, parafuso. Eu acho que é parafuso. Porque eu acho que o prego não tem essas coisinhas em volta, redondinhas. Sabe? Sim? Primeiro, parafuso ou prego arrancado. Yes! We can! Eu vou tirar os outros. Eu vou parar de gravar, porque eu não tenho muito sentido ficar gravando. Tirar o parafuso agora, que vocês já sabem que eu aprendi. Falta de coordenação extrema, né? Não é, ó. É que se você vai com as duas mãos, você tem mais força, entendeu? Outro prego. Parafuso. Parafuso prego. Olha! Gente, é sério agora. Eu não consigo tirar nenhum dos de baixo. Os de cima saem, mas os de baixo não. Me ajuda! Ai, amor! Eu resolvi lixar aqui, porque eu não consigo de jeito nenhum tirar essas pregos ou parafuso, ou parafuso ou pregos. Ai, meu Deus! Vou começar a lixar isso aqui, para ir adiantando, porque eu estou perdendo tempo. Enquanto isso, eu desestresso. Bom, eu vou usar uma lixa grossa agora. 80 é o número. Mas vamos lixar. Vamos lixar. Fazer essas coisas em apartamento é osso, né? Quem mora em apartamento, sabe? Faz uma sujeira. Tudo que eu queira é ter um quintal, sabe? Para fazer Deus faça você mesmo. Achei a massa corrida e agora eu estou pondo com o dedo, porque eu não sei como é que põe. Estou pondo aqui nos buraquinhas. Vou pegar mais um pouco aqui. Sim! E agora eu vou tentar secar com o secador, eu acho, para ir rápido, né? Agora eu vou começar a dar a primeira de mão de tinta aqui, ó. Não é que eu seja uma anta para fazer, eu sei fazer. Quer dizer, eu não sei fazer. Eu só sou persistente. Se eu consigo, você consegue. E agora eu vou começar a dar uma cor, porque eu vou pintar esta parte de cima de cinza. Eu quero fazer um mix de cinza com amarelo, que eu acho que vai ficar bem bonito. Eu até pensei em deixar branco, mas o branco suja demais. Aí não dá. Eu fiquei muito odiada, não consegui, não deu certo e eu desisti. Vocês viram que eu tentei muito? O Ramunzinho chegou. Agora eu quero tirar a teima. Vê se o Ramun consegue tirar esse negócio, se sou eu que sou uma anta. Ah, não. Que sacanagem. Ele conseguiu, sou eu que não consegui. Está tudo desmontado, amor. Cuidado, vai cair tudo. Olha a casa como está. Ah, meu Deus. Olha, o Fiore, olha como está. Olha aqui o meu cotovelo. Isso prova que eu trabalhei, não prova? E eles estão de prova. Gente, está vendo que fácil que é? Você aí na sua casa. Muito fácil fazer sozinha. Se você não tiver ninguém para te ajudar, ó, fácil. Espera aí, está torto e fácil. Amor, está torto? Está ajudando, está trabalhando? Eu não sei. Deixei que eu faço, não se preocupe. Repete o que você falou. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil para quem? Mas está ótimo, então. Está ótimo, só falta ficar bonita. Arrasou. Arrasamos. Não. Arrasamos. Eu faço a coisa pesada e eu faço a super decoração. Bom, gente, chegou a hora de botar o contato. E aí eu estou em linha para fazer meu cantinho de trabalho. Agora estou marcando para não dar errado. Aqui tem as duas marquinhas para eu fazer o furo, né? Tem uma dica que a Ariane me falou agora, que eu não sabia, na verdade, mas eu achei nada. Que é assim, para não fazer bagunça e não ter que limpar três vezes, você coloca assim, um saquinho. Na hora de você usar a parafusadeira. Como é que chama isso? Em espanhol se chama talado. É furadeira. E rezamos para não ter um cano de água aqui atrás. É, pois já aconteceu, no caso. Mamu fez virar uma piscina a nossa casa. Então, fazemos a mesma coisa aqui no segundo. Na verdade, eu estou fazendo kombucha e com parafusos. Por causa do peso do quadro, mas se fosse um quadro muito leve, não teria nenhum problema em colocar uma coisa que não é parafuso, que é prego. Está parecendo eu, pego, parafuso, parafuso, prego, prego, parafuso, parafuso. Como é em espanhol prego e parafuso? Tornillo e... Primeiro, a pucha seria taquete. Jesus. Taquete. Tornillo. Parafuso é tornillo. E prego? Clavo. Clavo. Sim. Ficou feliz? Fiquei. Agora vem o meu cantinho. Eu agi o máximo. Muito obrigado, amor. Umas ideias magníficas, espetaculares. Aprendi coisinha nova, hein? Aprendi. E eu também. Aprendi de coisa. Não ser diferente de prego, parafuso, parafuso, prego. E que a gente, às vezes, faz a coisa, mas tem que esperar o marido chegar em casa para terminar, porque não dá medo. Porque a força faltou. É que, na verdade, é assim, né? Eu faço a coisa que é bruta mesmo, assim, animada e colocada. E ela faz a coisa detalhinha. Ela deixa bonito e eu faço. E a gente completa desse jeito. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar joinha, se inscrever aqui no canal, se não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Tchau. Abraços. Nossa, ainda bem que meu perigo tá aí. O que que você fez? Eu cheguei faz 10 minutos, a mesa ficou pronta. A mesa é de quem? É minha? Gostou desse vídeo? Não se esquece de... Dar joinha. E se você gostou desse vídeo, o que é pra você que... Não se esqueça de... Dar joinha. Quem fala gostei? Não se esqueça de...